Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quinta-feira, estamos na sexta semana do Tempo Pascal. E o Evangelho de hoje é João 16, versículos 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis? E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Nesse trecho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Dizem que para os discípulos, para os primeiros ouvintes de Jesus foi tão misterioso, Jesus fala do mistério da sua paixão. Um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me vereis novamente. Os discípulos ficam sem compreender o que exatamente Jesus quer dizer com essa palavra, mas Jesus lhes está falando a respeito do mistério da sua paixão. Mais um pouco de tempo e seria chegada a sua hora, a hora da sua entrega. E o mundo se alegraria, achando que fez calar a verdade. Mas mais um pouco de tempo e os apóstolos veriam de novo o Senhor Jesus, porque ele haveria de ressuscitar. E com a sua ressurreição, a tristeza dos apóstolos haveria de se transformar numa grande alegria. O mistério da ressurreição do Senhor, o mistério da sua páscoa, é um mistério da alegria, que trouxe alegria ao coração dos discípulos. E nós que estamos celebrando o mistério da páscoa, devemos também nos deixar alegrar por essa grande notícia que nós recebemos. E mais ainda, devemos ser comunicadores dessa alegria pascal para todos aqueles a que nós encontrarmos. Sobretudo os desanimados, os tristes, os enfermos, os infelizes, devemos anunciar-lhes de que não são as realidades desse mundo, transitórias e passageiras, que têm a última palavra. Porque na verdade a última palavra pertence ao Senhor, que deu a sua vida por nós, que morreu, mas que ressuscitou, para nos mostrar que, para além de tudo aquilo que nós vivemos no plano histórico, existe a vida eterna que Ele preparou para nós, e nisso consiste a nossa alegria. Receba hoje a bênção do Senhor, que ela possa te ajudar a abrir o seu coração para a alegria pascal, e ao mesmo tempo a ser também o anunciador dessa alegria, todos aqueles a quem o Senhor te enviar. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você e todos os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.